sejam bem-vindos a mais um vídeo já se inscreva no canal e compartilhe vamos espalhar conhecimento e eu trago para vocês a prova de araçoiaba da serra do período da tarde tá bom então para fazer o download dessa prova é só clicar ou no link da descrição ou no comentário fixado vai ter um link lá bonitinho tá bom se você fez essa prova aqui só que para outro cargo por favor me envia no e-mail que está aparecendo tá nesse vídeo eu não vou corrigir mas eu vou comentar sobre essa prova e o primeiro comentário é o de sempre que vocês já conhecem a prova da tarde está muito parecida com a prova da manhã tá muito parecido então quem viu meu vídeo da prova da manhã com certeza aí que deve ter gabaritado mesmo essa prova da tarde tá bom então vamos analisar aqui bonitinho e assim que sair a resposta o resultado né o gabarito comenta aí qual o cargo e quantas questões vocês acertaram tá não sai o gabarito ainda nesse momento que eu sou gravando um vídeo mas vai sair em breve bom então aqui nós temos um texto tá eu vou pular que é um né tem que ler e interpretar interpretar aqui mas é um texto igual na prova da manhã foi assim também bom aqui eu tenho a parte do porque tá vendo ó igual caiu na parte da manhã também então tranquilo questão repetida da manhã colocação pronominal caiu na manhã isso aqui eu não lembro se caiu na prova da manhã a figura de linguagem também que é na prova da manhã bem tranquilo né essa parte das figurinhas aqui eu achei muito fácil a questão mais fácil dessa prova deve ser essa aqui das carinhas dos emojis né aqui nós temos a parte do discurso direto na prova da manhã caiu discurso indireto então é por isso que eu falo estude sempre os temas tá caiu indireto opa vou estudar o direto também tem que ser mais ou menos assim tá bom caiu essa figurinha aqui que deve ser uma interpretação de texto não vou ler também nesse momento aqui caiu essa parte de formação de palavras que também caiu biúna que na prova da manhã aqui ela tem a parte da oxíntona para o oxíntono e tal caiu biúna caiu agora fonema caiu na prova da manhã caiu agora crase caiu biúna caiu na prova da manhã parte do sujeito caiu na prova da parte da manhã caiu agora tá é isso aqui é bem fácil né igualzinho ao cachorro e o gato comeram a ração sempre falam né bom aqui nós temos a parte das vozes do verbo né então caiu acho que voz passiva de manhã e aqui caiu bom depois eu corrijo mas é voz do verbo tá bom aqui caiu a parte de objeto que também caiu na parte da manhã é essa parte aqui caiu na parte da manhã também esse um que eu não lembro acho que não caiu na parte da manhã não mas um o que tem que estudar bastante sempre o que eu sei vive caindo na banca sh dias que é a banca gcs vocês sabem disso bom qual a figura de linguagem boa figura de linguagem tranquilo vive caindo beleza então português eu acho que tá 100% repetido tá não tem que nem uma questão nova pelo que eu olhei então tranquilo pessoal deve ter acertado essa aqui o pessoal que tá no grupo de araceba até mandei né falei ó pessoal isso aqui vai cair mandei hoje de manhã isso aqui tá então isso aqui também é repetido essa questão do ponteiro nossa repetido que na prova do manhã isso aqui de conversão não lembro se ficar na prova do amanhã mas eu acho que sim tá bom essa parte aqui caiu acho que na prova do amanhã se não tem gravado era uma reta e aqui é uma parábola né bom depois depois eu corrijo tá bom depois eu corrijo é bom é deixa eu ver aqui essa parte do ciclos aqui na prova do manhã lá era o y-versa que é o x-versa então também repetido é calcule duas raízes né ou seja equação do segundo grau tranquilo né ainda mais você utilizando aqui as alternativas para resolver eu tenho vários vídeos no canal sobre isso eu acho que nada demais bom deixa eu ver é p a p g igual na prova do manhã isso aqui acho que era para o amanhã isso aqui que era para o amanhã esse aqui caiu uma outra era uma área mas era de outra coisa não sei se era círculo bom isso aqui eu acho que caiu na prova do amanhã mas eu não lembro se era juros simples não se também é simples bom caiu isso aqui esse aqui caiu na prova do amanhã eu tenho quase certeza esse aqui que é na prova do amanhã também eu não lembro esse aqui não lembro se quer na prova do amanhã esqueci já bom alguma coisa parecida com isso caiu na prova do amanhã parecido com isso é sequência lógica não lembro se cara para amanhã isso aqui isso aqui sempre cai só muda essa letrinha aqui ó nesse escada o w já foi o z já foi o f já foi tudo isso aqui é aquela parte do conjunto está contido isso aqui vive mudando muda para jogador de vôlei muda para médico mas como responde igualzinho é equação verdadeira tá isso aqui para resolver equação né o a o valor de aí acabou então essa prova assim pessoal é pelo que eu vi aqui né analisei a prova eu acredito que o pessoal também deve ter acertado praticamente todas as questões essa da tarde eu acho que com certeza deve ter algo alguém deve pensar todos porque ela repetiu mais do que a primeira que ela já é repetido da prova da manhã né então aí não tem como eu acho que a pessoa o pessoal que estudou bonitinho não deve ter errado deve ter gabaritado essa prova tá bom mas conta aí como que vocês foram então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou comentar então é isso até mais e agora bom trabalho